Estamos começando mais um Drag Pod. Gente, hoje tá incrível. Cata a gata, colocando a cara no sol hoje, porque o sol está de rachar em Cuiabá. Já retoquei a make, porque não deu pra chegar intacta, mas a pauta é o seguinte, vocês já ouviram falar em uma pessoa que pode ser multiartista? Então, minha convidada de hoje é, tá? Por que choras, Beyoncé? Por que choras? Olha o perfil da gata. Ela se define como multiartista, multimídia, cuiabana, é uma travesti de 25 anos, atua na música, no canto, rimando e compondo, no cinema e no teatro, dirigindo, roteirizando e atuando, na literatura, poetizando e autobiografando, e simultaneamente realiza tudo isso através da produção, de produção cultural, aonde é graduada pela Unemate MT, escola de teatro, autora do... Ivisso? Uvisso? Ai, Uísio. Ai, Uísio. É isso que ela falou, gente. É isso aí. É uma fuscurada. E do ainda não lançado Lambatrans, que já atinge imaginários pro cultura matogrossense e afroempreendedora, tendo sido parte do treinamento anual da comunidade Inventivos, através da contemplação pelo edital Natura Musical 2020, onde recebeu mentoria de nomes como Monique Evely, do Globo Repórter, Jupe, do bairro Corpo Sem Juízo, dentre outros, e eu descobri há pouco, em off, gente, que ela também é mãe fundadora da Casa As Sagradas, do Barum MT. Então, com vocês, Luísa Lamar. Seja bem-vinda, querida. Ah, obrigada, Nelly. É um prazer, uma honra estar aqui, finalmente. Estava ansiosa, animada pro convite. Inclusive, me convidei, porque eu não aguentava. Eu precisava estar aqui, trocar ideia com você. Mas sabe que essa é a ansiedade de muita gente, Luísa. Eu falo pra todo mundo, gente, nós seguimos um cronograma. Tem muitos nomes que já estão na lista. Eu falo na lista de espera, porque já temos conteúdo programado até julho, né? Então, os convites vão chegando conforme vai aparecendo a demanda do nosso cronograma. E aí, Luísa me mandou mensagem, gente. Falei, Luísa, você já está cotada pro DragPod. Outra que se convidou e aí, quando chegou a data dela, ela não podia, era a Chica. Chica da Silva? Chica fez uma rebelião nas redes sociais. Eu não lembro quem tinha sido a convidada da semana. E aí, ela fez votação, enquete, quem achava que ela devia vir pro DragPod. Mobilizou todo mundo. Chegou o dia de Chica. Quem disse que Chica veio? Ai, não posso, porque eu estou trabalhando, não sei o que, o horário. E aí, tem isso também, do horário que o programa vai ao ar, né? Que o episódio vai ao ar. Mas Chica foi o auge. Ela mobilizou a internet pra vir e não veio. Então, Chica, tô te esperando aqui no DragPod. Necessária. Luísa, nós já falamos sobre essa pauta de travesti, mulher trans, inclusive com a Dani Veiga. Sim. Minha mãe, inclusive. Sério? Chamo de mamãe, Dani Veiga. Dani, eu falo que ela é uma referência pra gente quando fala que travesti não é bagunça e que você pode sim ser alguém além das ruas, né? Porque quando fala travesti já associa a prostituição, a rua, é marginalizado, né? E eu fico feliz em receber você, que é uma multiartista. Eu tenho acompanhado seu trabalho no último ano, né? Até então não te conhecia. Conheci você em um evento no Cine Teatro, não lembro se era Drag da Parada ou se era lançamento da Parada no passado. Eu falei, gente, quem é essa menina? E aí você cantou uma música que mexeu muito comigo, a letra, no sentido de militância mesmo, que eu não vou lembrar agora. E eu queria que você falasse um pouquinho, como que você, Luís Alamar, aos 25 anos, consegue quebrar essa barreira da travesti em Mato Grosso, consegue se lançar como multiartista e muito bem sucedida, porque eu vejo você na noite, você cantando, você trabalhando, você não para. E eu queria que você falasse um pouquinho desse, como que foi pra você, né? Ser inserida no meio artístico, na noite, em tudo. Pra poder conhecer um pouquinho mais você e quem não te conhece também. Sim, com certeza. Nossa, né? Ele foi um processo muito natural, assim, na verdade. Tudo isso. Eu sou uma... Me considero uma criança de bar, assim. Eu nasci, meu pai e minha mãe tinham um bar ali perto da UFMT, aqui em Cuiabá, na capital. Um bar universitário, com muito movimento e tudo mais. Então, cresci no meio daquele caos. Um bairro com muito assalto e tudo mais. A gente faliu por conta disso. Mas a minha família não é uma família rica, é uma família de sertanejos, de Minas Gerais, tanto minha mãe quanto meu pai. Um deles saiu da zona da mata, outro ali perto de... Enfim, dessa zona sertaneja. E vêm pra cá, conseguem construir isso. Acabam falindo por conta da honestidade, dos assaltos. E ali, nesse bar, o meu irmão, que é músico também, o Paulo Monarco, algumas pessoas aqui de Cuiabá, conhecem ele e por aí, começou a experimentar a música ali no bar. Começou a aprender a tocar com os músicos que tocavam, porque o meu pai tinha esse amor pela música e sempre fazia questão de ter músicos ali tocando nas noites e tal. Então, o bar era conhecido por isso, por ter atrações musicais. Inclusive, antes de formar esse bar, o meu pai veio pra Cuiabá pra trabalhar em parceria com o meu tio em um outro bar que o meu tio tinha construído até então, que era o Ninho Bar. E é babado, porque assim, nos anos 90, eles trouxeram a Ângela Rojô pra cá, o Belchior, pra tocar nesse bar, sabe? Babado e confusão, né? Os maiores, as divas pop da época. Que hoje seria babado. É, é. Então, eu cresci nesse ambiente, o meu irmão cresceu nesse ambiente, eu vi o meu irmão crescendo ali, sendo um músico foda, começou a viajar pra festivais muito novo e eu morria de inveja. E isso você tinha quantos anos, Luísa? Ai, eu nasci em 98. O bar foi falido lá pra 2000 e acho que 5, mais ou menos, então eu devia ter ali de... 6 pra 7 anos. É, isso. Se não for, gente, vocês fazem as contas que eu sou péssima em conta também. A gente é bonita. E aí, Luísa? Enfim, morria de inveja, eu queria estar ali, de inveja mesmo, inveja boa, não vou falar branca, porque adoro, sou militante das palavras, então, inveja boa, uma inveja preta, quem sabe? É, mas... Era algo que você já se via, né? É, eu queria estar ali no palco, queria estar cantando, atuando e eu fazia peças que eu criava na cabeça pros meus pais, apresentava, vestia a roupa de minha mãe e do meu pai e criava narrativas. Eu tive uma conversa muito recente com esse meu irmão, o Monarco, que é o meu irmão que eu tenho mais proximidade, querendo ou não, por conta dessa profissão que a gente tem em comum e de outras coisas. Então, a gente tem uma... Uma... A gente trabalha junto também na produção musical das minhas músicas, trabalhando juntos em vários projetos, então a gente tem uma proximidade maior. É... Sobre a gente ter crescido também num lar que é, de certa forma, tóxico, assim como faz parte da nossa cultura brasileira. Um lar com muito amor, sim, mas um lar que batia nos filhos, né? Um lar com muitas agressões verbais, coisas que a gente normaliza, enquanto cultura latina, por exemplo, né? Essa coisa do chinelo, de bater, espancar crianças, é muito normal. Eu já cresci num momento que a minha família estava mudando essa postura, mas ainda assim tinha muita repressão, muita homofobia, transfobia. Então, ali na infância, eu já entendi, sem ninguém me falar, que eu não podia ser travesti, que eu não podia ser mulher e comecei a ficar depressiva. Depois, atualmente, muito recentemente, por ter conseguido emprego, eu consegui ter acesso a um psicólogo, a um psiquiatra e fui entender melhor também essa parte da minha infância. E entendi, por exemplo, que a minha primeira tentativa de suicídio foi ali ainda antes dos 10 anos de idade, já entendendo que eu não podia ser quem eu era. E isso, o suicídio, como um resultado dessa repressão dentro de casa, né, Luísa? Você não poder ser, não poder se expressar, não poder se assumir. Não só também, mas em toda a sociedade. O conjunto todo, né? Isso. E não era nem o que eu falava, era algo assim intrínseco, sabe? Porque eu ouvia as pessoas se referindo a travestis, como traveco, como coisas ruins. Então, isso... Isso, nós não estamos nem falando tão longe. É. Início dos anos 2000. É, agora, isso. Então, aí eu fui pra Chapada dos Guimarães, depois de... Minha mãe morreu, quando eu fiz 10 anos, por conta de um câncer raríssimo. Terceiro caso na América Latina, câncer micose fungoide. Enfim, fomos morar em Chapada e foi lá onde eu... Ai, tive um... Um brancão aqui. Você contando, você foi pra Chapada, os 10 anos após a primeira tentativa de suicídio. Isso. Minha mãe morreu, quando eu tinha 10 anos de idade. Fomos pra Chapada, eu e meu pai. Os meus outros irmãos, já mais velhos, estavam tocando sua vida. Outro meu irmão do meio foi morar com a gente um pouco depois. Ele já era quase maior de idade também. Então, já estavam tendo as suas próprias vidas ali, independente. Mas o meu pai teve que assumir, então, esse homem machista. Assumir a responsabilidade de uma criança. Uma criança viada. Inclusive, mais um fato interessante sobre esse momento dessa minha infância ali no bar. foi um homem trans, um grande amigo, uma pessoa que eu amo muito, que faleceu. Muitas pessoas aqui de Cuiabá conhecem ele. O Tião Sebastião era culinário canábico, chefe de cozinha canábica, um divo icônico. E ele foi expulso do bar do meu pai, pré-transição social, quando ele ainda era lido como uma lésbica. E tava com uma namoradinha no bar. Meu pai, alguém viu, assim, e expulsou ele do bar. Meu pai foi homofóbico, expulsou eles. O casal de lésbicas, assim. E depois de muitos anos, eu levo o Tião pra minha casa como meu namoradinho. E ele faz uma comida, assim, ele me conta essa história e tal. Foi um círculo completo, assim, muito doido. Mas você morava com seu pai ainda ou já morava sozinha? Morando com meu pai. Porque quando eu me assumo travesti, eu digo pra minha família que sou travesti, que sou uma pessoa trans. Não houve nenhum problema. Eu fui completamente aceita. E é assim que eu consigo me tornar essa atriz, essa cantora, essa artista bem-sucedida, de alguma forma. Que eu não acho que seja bem-sucedida. Porque eu ainda peno com dinheiro, ainda faço necessidades quando... Mas o bem-sucedido já dá, a partir do ponto, Luísa, que você é bem aceita em todos os lugares. Você é convidada pra eventos. Você tem um público seu. As poucas vezes que eu te vi cantando, você é ovacionada de pé. Todo mundo te aplaude. Então, bem-sucedida, estão aceitando a sua arte. Eu acredito que essa questão do financeiro... Quem nunca passou um perrengue, gata? Eu tô aí há vinte e poucos anos de drag, vira e mexe. Outro dia eu liguei, mandei mensagem pra testa aí. Você acabou minha base? Eu não tenho base? Não tem como eu gravar podcast? Como que eu vou sem maquiagem? Então, assim, o perrengue sempre vai existir. A gente pode estar no auge da carreira, alguma coisa vai acontecer. Nem que seja um zíper estourado, vai acontecer. Mas eu vejo você, sim, como uma artista bem-sucedida nesse sentido, né? Tenho te acompanhado. Eu acho que esse movimento da gente não parar, não ter tempo pra fazer mais coisas... Às vezes a gente até tenta abraçar o mundo, mas não dá conta. Não cabe. É disso, né? A gente estar sendo aceita pela sociedade, pela nossa arte. Cada uma no seu quadrado, mas tá sendo aceita. É, isso eu concordo. Eu vejo que o público se conecta comigo. Eu tenho conseguido me empoderar depois de passar a me tratar psicológica e psiquiatricamente. Fazer mais exercícios mentais, físicos, comer melhor. Até com o uso de remédios psiquiátricos, que eu já fiz o desmane atualmente. Mas antes eu não conseguia ver o bom em mim, mesmo sendo boa. Poderia estar todo mundo me ovacionando, que eu ainda ia me achar um lixo, péssima, e achar que tava tudo errado. Mas aí, você acha que isso também é um pouco da sociedade? Com certeza. Esse nosso pensamento? Eu era uma pessoa que não produzia hormônios da felicidade, né? Então eu não conseguia sentir isso realmente. Até ao realizar sonhos, como dirigir um filme e coisas assim, eu ainda me sentia meio vazia. Ai, eu quero estar numa produção dessa, gente. Com certeza eu quero você. Por favor, olha. É isso. Mas voltando lá, nessa minha história de ir pra chapada, dessa minha infância, dessa minha trajetória, eu me isolo socialmente, além de tudo. Pra fazer mais sentido, eu descobri isso agora, há alguns meses. Então imagine a crise de identidade que eu tô passando. Descobri que eu tenho déficit de atenção, que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu já imaginava, por conta de como eu me sinto, mas tive o diagnóstico de que eu também sou uma pessoa trans disfórica, uma travesti disfórica, tem muitos significados, né? Então hoje eu consigo ver esse meu passado de outra forma. Eu me isolo socialmente quando eu tenho acesso ao computador ali na enxapada, com pouco dinheiro que o papai conseguia fazer. Ele passou, então, a trabalhar em chapada gerenciando bares de uma pessoa que empregou ele e foi conseguindo mais confiança e gerenciando outras empresas dessa mesma pessoa. Enfim, lá eu fui ter contato com o resto do mundo na internet, sabe? Mas eu ainda era, eu vejo que eu era uma criança neurodivergente hoje, porque eu ainda era muito inocente comparado aos meus amigos, muito bobinha. E foi ali na internet que eu fui descobrir mais sobre tudo, sobre um mundo, e ver um mundo até mais liberto, sabe? Entendeu? Mas sobre transgeneridade, sobre mais tudo, assim. Você chegou a se montar de drag antes da transição ou não? Já foi direto? Eu tive um processo muito chave, que foi a... Eu acho que isso acontece com muitas pessoas trans. Engraçado, faz parte da nossa cultura latina. Na festa junina, eu todo ano eu ficava, tipo, eu preciso me vestir de mulher. Mas eu não posso. Porque se eu me vestir de mulher, acabou, né? E ainda mais eu que sou uma travesti, eu já sabia desde sempre. Então o medo era maior, né? Porque, imagino, como é uma pessoa drag... É como se as pessoas fossem descobrindo, né? E aí, quando foi no último ano, no terceiro ano, eu fui. Meu irmão, monarco, musicista, me deu meu primeiro vestido. Eu fui, não queria tirar mais. Eu ainda lembro que meu pai foi me deixar na escola, me deu uma carona e ainda me falou, não vira travesti, só não vira travesti. Ele fez essa piadinha, assim, irônica. Isso ficou comigo e, enfim. Depois de pouco tempo, eu falei com ele. Vocês, quando falam isso também, Luísa, é o medo da gente sofrer a maldade da sociedade. Eu lembro quando eu saí do armário... Saí não, me tiraram do armário. A mesma coisa. Minha mãe fez eu prometer que eu jamais viraria travesti, viraria mulher e coisa e tal. Eu demorei pra assumir pra minha mãe que eu era drag. Porque, cara, lá atrás, eu com 15 anos, eu prometi pra minha mãe. Ela não vai entender o que é drag. Hoje ela sabe, ela entende tudo. Mas eu acho que um pouco desse medo. Tanto que quando eu tive uma conversa recente com minha mãe, ela falou. Porque a vida toda ela teve amigas travestis. Ela sabia o que as meninas sofriam no dia a dia, né? Pra ir trabalhar, pra voltar, tudo. Então ela falou, meu filho, eu não queria isso pra você. Essa violência que elas sofriam, eu não queria pra você. Mas hoje eu vejo que o que você faz é arte. Mas também existem as pessoas que são travestis, são mulheres trans. E aí, mamãe agora tá na internet, gente. Outro dia, eu tô no Instagram. Apareceu o nome da bonita. Eu falei, não acredito, porque ela tá no Instagram. Então, é isso. Acho que quando eu vejo o seu pai falando pra você, só não vai virar travesti, talvez é um jeito de querer te proteger da sociedade. Completamente. É interessantíssimo quando você fala isso, porque 90% das pessoas trans têm a prostituição como fonte de renda. E eu mesma, como uma pessoa que sempre foi aceita pela minha família, sempre fui bancada até por não conseguir emprego, por não conseguir ter perspectiva de vida por muitos anos. Antes de agora, há um ano apenas, eu tenho emprego de CLT e consigo me bancar. mas ainda assim... Esqueci o que eu tava falando de novo. Da prostituição que a mamãe acha. Obrigada, amor. Ainda assim, tive que me prostituir por dinheiro, por precisar, às vezes. E é um negócio que é um ciclo vicioso, e é um vício também, porque é um dinheiro que vem rápido, não vem fácil de maneira alguma, mas vem rápido ali, de certas formas. E soluciona muitos problemas, ainda mais a gente que vive numa ideologia capitalista. Luísa, você falou nessa questão do... Um dinheiro rápido não é fácil. De alguma forma, temos uma fatia da sociedade que ela consome este conteúdo, né? Seja presencialmente nos programas, seja em conteúdo de internet, que o Brasil é o país com o maior número de consumo de pornografia trans. E assassinato, nós juntos. E aí, paralelo com isso, é o país com o maior índice de LGBTfobia, com crime de LGBTfobia. Porém, nós não somos aceitos na sociedade quando estamos... Como que eu posso te dizer? No dia a dia mesmo. A Luísa Lamar, fora do palco, fora de cena, fora da tela. Como que é essa aceitação sua, no dia a dia, fora de balada, fora de tudo? No Mato Grosso é inferno. Eu odeio viver aqui. O Mato Grosso é o meu gatilho psicológico. Isso foi uma conversa que eu tive com o meu psicólogo. O Mato Grosso é o meu gatilho psicológico. Viver aqui, saber que eu vivo aqui, nesse estado, que é o segundo estado que mais mata pessoas trans a cada 100 mil habitantes, que é o estado mais analfabeto do Centro-Oeste, que é o estado que tem a Amazônia e tem o Pantanal e está vendendo tudo isso, elegendo só gente de direita, bolsonarista doida, que está comprando bolsa com o nosso dinheiro, me deixa muito depressiva. É um dos fatos com que eu venho tentando suicídio desde novinha. Eu tenho mais tentativas de suicídio do que anos de idade. Então, eu comecei ali quando eu te falei, mas eu venho tentando desde então. Eu fui parar há pouquíssimos anos, há pouco tempo mesmo. Então, nesse processo de me isolar socialmente, eu fui querendo me colocar no lugar de outras mulheres cis. Eu não queria ser eu. Eu não queria ser o Dedê, que era a criança que estava ali com 10 aninhos. Eu queria ser as divas da Luta Livre, da WWE, que é algo que eu tenho completa hiperfixação. Sei tudo sobre Luta Livre, ou Wrestling, Josh Pororesso, Lucha Libre. Algumas pessoas devem conhecer, porque aqueles mascarados que lutam no ringue, uma lutinha de mentira, é uma arte. Mas eu queria viver no computador. E aí eu fui me tornando extremamente depressiva. Então, hoje, com esse acompanhamento, eu consigo perceber que ali eu já fui parando de produzir o hormônio da felicidade, eu já fui querendo parar de viver, já fui querendo viver em outro lugar. Eu era uma criança. E eu nem estava pensando em sexualidade ainda, sabe? Com quem eu queria transar. Era só sobre quem eu sou. E aí, quando veio isso, ainda veio mais loucura, porque eu sou pansexual, eu gosto de mulher. Mulher com pau, mulher com vagina, homem com pau, homem com vagina. Não me importa com isso. Então, toda a sociedade também veio com aquele peso. E eu, uma criança neurodivergente, que não sabia disso. Todo mundo diz que é frescura. E a gente fala disso tanto na TV, na mídia, mas quando é com a gente, a gente não imagina o que vai acontecer com a gente, mulher. E eu fiquei, ainda estou em choque. Ainda estou nessa crise de entender. E ainda acha assim, ah, vai ser fácil. Mas quando você bate de frente com tudo isso, você vê que não é fácil. É, babá. Para você conseguir resolver tudo e se encaixar, que é o babado. Outro dia, conversando com uma amiga, ela falou assim, quando você vai fazer a sua transição? Porque assim, tem pessoas que conversam comigo quanto Nelly, no Insta da Nelly, e eu respondo como Nelly. Se for para o meu Insta de boy, eu respondo como boy. E aí, no da Nelly, as pessoas acham que eu vivo 24 horas montado. Não, gente. Saiu daqui, é um banho, tudo isso vai para o ralo. E aí, a pessoa, quando você vai fazer a sua transição? Eu falei, eu não vou fazer a transição, eu sou uma drag queen, isso é uma arte. E aí, eu vou explicar. Até uma vez, vocês me chamaram de preconceituosa, por eu explicar a diferença entre uma drag queen, uma travesti e uma mulher trans. Até outro dia, a Lisa Fresh veio, eu entrevistei ela aqui no podcast, e o pensamento dela é muito parecido com o meu. Porque vocês têm uma militância, e hoje, ocupam um lugar na sociedade que é de direito de vocês. Eu não tenho o direito de chegar aqui e falar, e tipo, me chamarem de travesti ou de mulher trans, eu aceitar e ficar calada. porque não é o meu lugar. Dias, perfeito. Eu, quanto um menino gay cis, eu acho que eu já sou mais privilegiado do que vocês nessa questão. Vocês é a linha de frente da nossa comunidade, então eu não tenho esse direito de pegar carona no que vocês estão conquistando na sociedade. E aí, teve uma mulher que me chamou de preconceituosa pela minha fala de querer definir, diferenciar, não é nem definir, diferenciar as três personas na sociedade, mas pra ela entender e respeitar quando se deparar com uma travesti, com uma mulher trans, e respeitar também a arte, né? que muitas travestis e mulheres trans também fazem drag. Natasha Princess, inclusive, que era quem enaltecei, que é uma mulher travesti, drag, que eu sou fã muitos anos e agora bombou com o meme do Então tá, Mona. E ela merece muito. Ela é melhor. Luísa, de tudo isso, vamos falar da Luísa, roteirista, diretora, produtora. Tivemos essa fase negra da sua vida. Como que você vai parar no cinema? Branca, vamos chamar de branca. A fase negativa. A fase negativa da sua vida. Como que você vai parar no teatro e no cinema? Como que você... Que gatilho foi esse? Sim. O cinema foi uma coincidência, porque morando em Chapada dos Guimarães, por ser uma cidade turística, tem um... Enfim, turismo, né? Então tem muita gente de... Um fluxo grande. Um fluxo grande de pessoas de outros lugares. Então o pessoal de São Paulo, junto com o pessoal do Mato Grosso, começou a gravar uma série lá. Uma série que tá na... Na Prime Video, inclusive. Eu tô lá, meu maior orgulho. Foi meu primeiro trabalho envolvido assim no cinema. O pessoal foi lá, fiz um teste, fui aprovada e participei como coadjuvante. Do nada, assim, na minha espontaneidade, sempre me sentia, assim, nessa pira. Tinha feito um teatrinho, uma coisa ali na escola, nada demais. Mas sempre cantando, sempre me sentia nessa vontade. Como eu falei da luta livre, eu falo disso, porque é muito importante na minha história. Foi a minha primeira fixação de um trabalho, assim, ainda o que eu quero ser quando crescer, era isso que eu queria ser. Eu queria ser uma lutadora de luta livre. Queria ir embora daqui do Brasil, queria lutar por aí, arrasar. E a luta livre, ela mistura com a atuação, com a música, com a apresentação, com ser host, sabe? Tudo isso. Você tá com um público ali enorme, com um estádio inteiro de pessoas só ouvindo você falar, sabe? É babado, é muita coisa. Ou seja, você já queria ser vista, ser notável na sociedade. Sim, eu tinha esse fogo. Enfim, fiz, participei da série, amei, e aí fiquei obcecada, né? Tô nesse processo de diagnóstico ainda, mas eu imagino que eu seja TDAH, porque eu vejo a minha hiperfixação, eu esqueço a palavra, que faz parte, inclusive, da sigla. Eu falo, assim, abertamente, eu imaginar, porque minha neuropsico já me diz que eu tenho déficit de atenção e eu tô nesse processo. Mas, muito obcecada, assim, e vou a fundo nisso que eu gosto. o cinema vem antes do teatro? Vem antes do teatro. O teatro entra com a escola de teatro? Sim, vem com a escola. Um pouquinho antes, na verdade, eu participo da peça Cabaré Aberração, a segunda montagem, mas também é uma peça que foi feita por, criadas e montadas a primeira vez por alunos da MT Escola, alunos egressos. Então, eu já tava envolvido com a MT Escola de alguma forma. Depois, eu faço o vestibular e entro pra universidade e me formo como produtora. na área de teatro. Me inscrevendo no vestibular dessa turma de agora. Ah, perfeito! Achei a razão! Quais? Então, eu tô pensando em direção e dramaturgia. Bom. Porque daí eu passo por todos os outros também, né? Vai ter uma orientação de uma amiga, porque atuação é o mais concorrido. Sim. E figurino seria a minha paixão. A flogata, pega a direção e a dramaturgia que você vai ter noção de tudo, né? Você vai pensar por tudo. e não que seja mais completo, mas vai te dar um pouquinho de noção de todas as outras especialidades pra você. A produção tem muito disso também. Quando eu entrei, o pessoal ficou até meio surpreso de eu ter entrado ali nessa área. O pessoal que eu já não conhecia, assim, de certa forma. Mas é a produção que faz tudo acontecer. E aí, eu estudei, fiz um ano de ciências sociais. Desisti, porque eu surtei tomando muito LSD. Sou fã de Ritaly, tomando muito LSD e lendo. Eu sou cabeçona, sou nerd. E aí, entendi tudo, surtei e desisti da faculdade. Ou eu desisti porque eu entendi demais. Surtei. E aí, pensando, como que eu vou fazer as coisas que eu sonho acontecerem, a sociedade melhorar, mesmo que seja um pouco, porque é tudo uma merda. Ciências sociais provam que há centenas de séculos, é tudo uma merda e nada muda. Sabe? Tá tudo ali na universidade escondido e ninguém tá nem aí. Tá tudo escrito, todo mundo já sabe de toda merda. E aí, eu pensei, a produção cultural com a arte, porque a arte, ali vendo, estudando a ciência social, pra mim, é a forma mais instrumentatizável, não sei se a palavra existe, mas eu acabei de inventar, se não, de alcançar o povo, as pessoas, as massas, de você explicar, sei lá, o Kowski, Hannah Arendt, pra Dona Maria e os seus filhos periféricos, sabe? Dando um exemplo bem absurdo, mas descomplicar as coisas, né? Uma ferramenta que realmente faça sentido, porque a academia, a universidade, é uma punhetagem, é uma coisa historicamente também criada pela branquitude, e... Eu quero falar elitista. Elitista, inicialmente, só a religião, também, os religiosos podiam entrar, estudando o babado da religião. Eu esqueço o nome de uma outra teoria, mas, em certa parte da história, a academia colocou as pessoas negras e indígenas como indigente, como negros, até o termo de inimigos e tal, chamavam os indígenas de negros da terra, então, como se fossem pessoas que não são pessoas, na verdade, eles estão ali para servir esses brancos. Então, assim, a academia, a história da academia, da universidade, é bizarra, né? Enquanto isso, as mulheres já faziam descobertas da medicina sozinhas, em casa, com elas e coisas. Você assistiu Estrelas Além do Tempo, das três mulheres da NASA, negras, que fizeram história dentro da NASA, e que... Ela... Eu não lembro o nome das atrizes, que uma delas era matemática, e tinha um preconceito por ela ser mulher dentro de um setor que só tinha a secretária do chefão, e aí entra uma segunda mulher negra, né? Eu falo que ela era o cara, porque ela resolveu o que aquele bando de homens não conseguiam resolver. E ainda assim, tinha a questão de banheiro, que era banheiro branco e negro, que não podia misturar. Tinha a garrafa de café de branco e de negro. E assim, elas conseguem mudar muita coisa ali dentro da NASA. Eu não lembro a década, se não me engano, de 70, 80. E é um filme incrível, que mostra exatamente isso. Como que, pela tonalidade de pele, as pessoas eram tratadas totalmente... de forma submissa a uma raça superior, digamos assim. É um passado, presente e futuro, né? Sim, e estamos longe, eu falo que a sociedade está engateando para uma evolução, mas em passos muito lentos. E aí, Luísa, você falando, falando de cinema, de teatro, eu quero saber do seu processo criativo. Eu já te perguntei isso em uma caixinha no Instagram. Eu quero saber do seu processo criativo. Como eu disse no início, eu já vi você cantando e eu me identifiquei com a sua militância na música que você estava cantando. Eu ainda não assisti um audiovisual seu, mas acredito que essa militância vai estar lá também. Ainda não lancei nenhum autoral, assim, dos filmes. E aí, eu queria saber como é o seu processo criativo com tudo isso que você falou, né? Que você vive, como que você consegue criar e falar, olha, isso vai dar bom, bora produzir, vamos pra cima. Ah, eu sou bem espontânea no meu processo, assim, bem doida, mas sempre vem pra uma coisa, a maioria das vezes, assim, sempre, acho que, talvez, talvez sempre, porque eu estava pensando aqui de sexualidade, mas falar de sexualidade também é ativismo, também é importante, né? Falar de corpo. Mas, pensando assim na ciência social e na arte, que é algo que eu sempre amei, eu sempre vou pra um lado, assim, de tentar, como a Leona diz naquele meme, fazer uma palhaçadinha, mas fazer a pessoa pensar ali na hora. Eu gosto muito disso. E o meu processo criativo, como eu te respondi naquela caixinha, tem muito a ver com a luta livre, com o wrestling, que eu acompanho desde sempre, mas tem muito a ver com o mundo pop e suas versões ao redor do mundo, que é nesse processo de isolamento social, né, que eu passo até mais de 10 anos isolada, ali enxapada, quase não saindo de casa, pouquíssimo, assim. Eu vou tendo muito contato com arte, com conteúdos de mediáticos mesmo, né, através da internet. E é bem quando a internet está crescendo, né? Exato, nossa, as ratas da internet. YouTube era o nosso janela pro mundo. É, e isso me deixou muito depressiva num período, porque eu poderia estar ali, eu sentia que eu poderia, que eu tinha capacidade dos instrumentos, estar ali no YouTube junto com, na época do PC Siqueira, do Felipe Neto, dessa gente, em vários outros períodos que várias coisas aconteceram, mas eu não conseguia porque eu me sentia fraca, eu não me sentia empoderada, eu me sentia triste, depressiva, eu já estava vivendo como Luísa, mas aí eu entro num processo de normalização do meu corpo, onde eu vou entendendo que eu tinha que ser extremamente feminina, que eu tinha que me depilar o tempo todo, tirar minha barba, meu bigode o tempo todo, me odiar, viver de trança, também uma coisa do racismo, porque o meu cabelo tinha que ser longo, não podia ser cacheado, ou afro, muita coisa que vai acometendo essa adolescente, essa criança, e é um processo até eu vim a me empoderar mesmo, assim, porque lidando com tudo isso ao redor do mundo, eu saia de casa e estava aqui no Mato Grosso, sabe? que é o fim do mundo, eu falo sempre. De todo o seu processo, com essas inspirações, tem trabalho novo vindo, tem lançamento, como que está novos projetos aí? temos, estamos chegando na reta final do EP I Wish You, que é uma brincadeira com a palavra I Miss e eu sinto sua falta, que é também uma brincadeira com a palavra saudade, que não existe em inglês, por isso o título, aí eu inverto o M do Miss por um W, aí se torna uma palavra inventada, coisa de doida. Autoral, Autoral. Conceitual. Exato. O EP fala desse processo aí de isolamento e de amores que eu passei. Tem previsão de lançamento? O ECP já foi lançado, o I Wish You, no ano retrasado, e aí a gente segue agora para o encerramento dessa era, como uma boa diva pop que quer entregar tudo para os meus gays, para o meu povo animado, para as minhas lésbicas, para os meus héteros, simpatizantes, todo mundo. Vamos encerrar essa era com um clipão maravilhoso que está vindo por aí de uma das, da faixa mais ouvida do EP, Treme. Estou muito animada e ansiosa para esse lançamento. Foi financiado através de um edital de chamamento público da Secretaria de Cultura do Estado. Enfim, não podia estar mais feliz e contente com esse acontecimento, construindo mais coisas para que saiam mais coisas aí. Estamos no início de um processo. Estamos, porque agora eu finalmente estou sendo produzida pela Lambusa Musical, um grupo de produtores e amigos, e a gente já está no processo de planejar lançamentos para o ano todo, até para o ano que vem. Tem música que eu já escrevi ano passado para o Carnaval de 2024, quatro, gata. Arrasou. Bom, o Lamba Trans, que você comenta lá no início, esse ano faz sete anos desde que eu compus a primeira música e é um álbum com mais de 30 músicas aí escritas. Pode ser que a gente descarte uma ou outra, vai mexendo, vai fazendo umas coisas, mas o objetivo é chegar lá no Lamba Trans, nesse lançamento, que é um lançamento caro, que eu quero fazer bonito, quero fazer com dinheiro, mas tem muita coisa aí construída, sendo construída na geladeira para ser servida bem gostosinho para a gente. Luísa, a produção já mandou mensagem que está estourando o tempo. Antes de encerrar, eu queria que você fizesse uma capela de um trecho de uma música sua, porque assim, eu já te vi, inclusive no prêmio GG de OIA, eu passei pela confraternização que teve após a premiação, e eu estava com o Petline, aí o Petline virou para mim e falou bem assim, eu não tinha te visto, aí quando eu crescer eu quero ser igual essa menina empoderada, e você passando assim, perto do palco, eu falei, cara, ela é muito foda, e aí conversando com você hoje, eu tive essa oportunidade de poder te conhecer um pouquinho mais, e saber o que passa nessa cabecinha, cara, você sabia que as pessoas te veem assim? Uma pessoa empoderada? Eu estou sabendo agora, nos últimos tempos, assim, nesse processo depressivo de não produzir o hormônio da felicidade, eu não conseguia ver, não conseguia ver o bom em mim, e muito do meu empoderamento também, eu tentava fingir para tentar me convencer e convencer as outras, para tentar sobreviver, mas eu vivi em sofrimento. Olha as duas conversando, eu peço uma coisa e já direciono para outra, e não tem nada a ver, gente. Mas é isso, esse é o gostoso, de não seguir roteiro, mas parabéns pela pessoa que você se tornou, pela artista que você é. Então, canta um trechinho antes da gente encerrar. Antes, eu só queria agradecer muito com a, enfim, a conversa, a oportunidade, dizer que eu estou ansiosa para a próxima, pedir desculpa pelo atraso, porque eu estava tendo uma DR, gente, com a pessoa que fez eu escrever meu primeiro EP, tá? Me desculpa. desculpa, desculpa. Vamos preparar para a próxima, que vem mais lançamento aí babado. Tá bom, então, vamos lá. Vou mandar um pouquinho do que vem por aí. Tire seu corpo insolente aqui da minha mata, se eu vou de salto, eu vou de bucha, me ensino em cara, picos macho incoerente com a minha navalha, seu pau virou boi ralado, alimentou seus parça, eu vou botar para foder, eu vou mostrar para você, o poder das travas, trava aqui do meu MT, vou descer até o chão, botando muita pressão, toque para mim um lambadão, que essa daqui não está com nada, Nelly, né não? Alô! Gente, e o Luís vai lá mandar para vocês, e é disso, Luísa, gratidão, como eu disse, antes da gente começar, o Drag Pod está de portas abertas para você, lançamento do seu EP, vamos conversar, marcar uma data para você vir falar em primeira mão sobre este EP, aqui no Drag Pod, e gratidão mais uma vez por você ter aceito o convite, eu que agradeço, e ter vindo, se abrir um pouquinho, contar um pouco da sua história, que é o que eu falo sempre, quem vê close não vê corre, então quem estiver toda empoderada em evento, na rua, onde estiver, não sabe quem é a Luísa por trás, nos bastidores, então, parabéns, pelo artista que você é, pelo seu trabalho, e com certeza, você está escrevendo uma história, em Mato Grosso, não vista antes, eu falo porque eu estou na noite há 22 anos, e eu não vi artistas como você, você está sendo uma das primeiras, e com certeza, você está abrindo caminhos para novas artistas, novas gerações, que vão te usar como referência também, então parabéns por tudo que você está plantando, e que vai colher com certeza, gente, eu já vejo você como uma diva, não tem essa, que, ai não, não, não tem, não tem, não tem. Muito obrigada, estou muito emocionada, muito feliz, e é isso, muito axé, esse projeto é necessário, muito importante, ainda mais aqui no Fim do Mundo, e eu falo Fim do Mundo, porque, eu quero que a gente mude, que a gente vote, sabe, que a gente salve o Amazônia, o Pantanal, e as bichas, a gente, então é isso, Tem parte de nós a mudança, Luísa? Gente, estamos finalizando, mais um Drag Pod, na semana que vem, nós vamos falar sobre, etarismo e sexualidade, com a psicóloga, Rafaela Gil, então não perca, está incrível, e isso foi sugestão, em caixinhas, no meu Insta, então estou trazendo essa pauta, Luísa, você já foi discriminada, pela sua idade? Alguém falou, hum, você é muito novinha, não, não vou querer. Ai, já rolou uns babados, sim, hein, mona, já rolou. sobre isso, na semana que vem, gente, eu, uma ninfeita, com 18 anos, o povo, olha assim, hum, não vou querer, pensa, então é a nossa pauta, semana que vem, sobre, etarismo e sexualidade, com a Rafaela Gil, e até a próxima, espero todos vocês, então, se você ainda não se inscreveu no canal do Bom da Notícia, se inscreva, ative a notificação, a semana toda tem podcasts aqui no canal, ou na página no Facebook, gente, com conteúdo de primeira, as temáticas, assim, são incríveis, então, se inscreva no canal, ative a notificação, e, compartilhe com o maior número de pessoas, a história da Luísa, pode ser a história, do seu melhor amigo, do seu melhor amigo, e, o que nós precisamos, é ouvir e apoiar nossos artistas, independente da arte que seja, vamos apoiar nossos artistas, o trechinho que Luísa cantou aqui, Luísa, onde, antes de encerrar, Leandro, Leandro está falando assim, gente, a Nelly está encerrando, já tem meia hora, mas, antes de encerrar, passa o seu Insta, Spotify, Youtube, o que você tiver, para as pessoas poderem, te ouvir, te conversar com você, e consumir, todo esse conteúdo, menina. Obrigada, meu amor. Vocês me encontram, em todas as redes sociais, em, a Luísa Lamar, Luísa com S, A primeiro, e é isso, no Instagram, no Youtube, e tudo mais, e todas as plataformas digitais, e, já já, a gente sai, com outros projetinhos aí, no ar, para vocês. Muito obrigada, pela oportunidade, e axé. Gratidão. Gente, beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.